Dois jogadores de saída do Flamengo? Flamengo ainda pode transmitir a partida contra o Boa Vista também na TV aberta, além da Flá TV? Técnico de clube rival, detona Flamengo e fege, rapaz. Vamos estar comentando sobre todas essas notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo até o final pra você não perder nada. E, meu amigo, se inscreve no canal, amasse esse botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, pra você nunca mais ficar de fora, não perder nenhuma notícia do Flamengo. Fechou? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo, rapaz. E teve um treinador aí, de um clube adversário, que simplesmente detonou o nosso presidente, Rodolfo Landim, e também detonou a Ferdi. E o nome dele é Paulo Autuori, treinador do Botafogo, treinador renomado, já foi campeão mundial com São Paulo, e infelizmente vacilou, né, Paulo Autuori. Logo um cara, você, fino, elegante, que sabe conversar com as pessoas, não é um cara, porra, meu irmão, que chega assim com o pé na porta. E você falou que o Landim está babando o ovo do Rubens Lopes, presidente da Ferdi. Realmente é muito lamentável. O Landim não está babando o ovo de ninguém, Paulo Autuori. O Landim está tentando reestabelecer o futebol carioca, com todas as medidas de segurança. Vale lembrar que o Flamengo já está treinando aproximadamente um mês. E mais nenhum caso do vírus foi detectado no Flamengo. Ou seja, os jogadores estão mais seguros treinando, exercendo o protocolo do que se estivessem dentro de casa. E outra coisa, o senhor, com todo respeito, tem que dar o alerta aí ao presidente, ou então até o senhor Montenegro. Vai lá na casa do Montenegro, toca a campanha do Montenegro e fala, ô Montenegro, está faltando lavatório no Newton Santos. Como é que os meus atletas vão lavar as mãos? E aí, como é que vai ser? Como é que os funcionários que trabalham ali na limpeza, que trabalham ali na segurança, vão se higienizar durante o intervalo, durante o trabalho? Vão ficar sujos? Essa pandemia aí, pra gente matar o vírus, a gente tem que lavar a mão. Então, convido a você a dar esse alerta aí ao senhor Montenegro, que até agora é uma coisa incrível, uma coisa misteriosa. Não se pronuncia. Agora, pra falar mal do Flamengo, ele se pronuncia. O Paulo Autuari também, devido a essas declarações, dizendo que o Landin está babando ovo do Rubens Lopes, ele foi suspenso por um período de 15 dias. Tem muita gente falando, pô, a gente está na ditadura. O cara não pode falar mais nada. Ô, meu querido, ele pode falar o que ele quiser, mas ele tem que ter ciência que sofre as consequências. Né? Tem liberdade de expressão. Mas se você falar uma abobrinha que nessa aqui, falando que o Landin está babando ovo do Rubens Lopes, o negócio é esse, meu amigo? Babando o ovo do presidente. Tem que sofrer as consequências. E já sofreu, foi suspenso aí por 15 dias, né? Vai ter que cumprir a suspensão. O Botafogo falou que vai recorrer da decisão, mas acho muito difícil de estar revertendo, porque a decisão foi do TJD, Tribunal de Justiça Deportiva. Bom, agora, cara, é uma coisa que me deixa muito triste. Vamos pegar o Aclin aqui, gente? Vamos pegar o Aclin aqui? Sabe, uma coisa que me deixa realmente muito chateado, entendeu? Muito triste é a imprensa se juntando pra tentar bocoitar o Flamengo. É uma coisa impressionante, cara. Agora, meu irmão, cara, o juiz Ricardo Cifer, o cara é o juiz, meu irmão. Ou seja, o cara estudou pra cacete, meu irmão. Pra estar ali onde ele tá, e tá julgando o caso do Flamengo aí, pra ver se vai ceder, ou se não vai ceder, eliminar pra Globo, pra Globo tá impedindo o Flamengo de transmitir a partida. E aí me vai a veja, e me faz uma matéria, dizendo que o juiz responsável por julgar Flamengo e Rede Globo é rubro negro? Cês tão de brincadeira, veja! Porra, meu amigo! Se for assim, eu vou falar. Ah, o juiz responsável por estar julgando o Flamengo, assiste Rede Globo. Ah, o juiz responsável por estar julgando o Flamengo, é assinante do Prêmio EFC. Como assim, cara? Vocês levar pra esse lado, querer falar que o cara é Flamengo, né? Querendo, entre aspas, fazer um... Pô, o cara é Flamengo, ele pode ter uma decisão ali dentro do coração dele a favor do Flamengo. Porra, meu irmão! O cara é um juiz, rapaz! Respeita o cara, rapaz! Só que é uma falta de respeito, rapaz! Tentando de toda forma ajudar a Globo. Agora fazer matéria dizendo que o cara assiste Globo, fazer matéria dizendo que o cara é assinante do Premier, vocês não fazem! Isso é uma sacanagem, rapaz! Isso aqui é uma sacanagem! Essa matéria que vocês fizeram aí, querendo favorecer a Globo. Acho que a gente tem cara de trouxa! Acho que a gente tem cara de palhaço, rapaz! E é pra ficar revoltado mesmo, irmão! Cara, não existe isso, velho! Não existe uma coisa dessa, cara! Não existe, cara! E agora eu vou continuar com a Clínia na treta por todo o resto do vídeo, porque não dá, cara! Não dá, não desce! Fica quinta lado, meu! Fica quinta lado! Falar? Ah, porque o cara é rubro-negro, o cara é flamenguista! Realmente é inacreditável! Vai lembrar que o processo ainda não foi concluído, tá, nação? Quer dizer, o processo pode ter sido concluído, porém, como o processo ainda está em sigilo, né, ambas as partes, tanto o Flamengo, tanto a Rede Globo, ainda não pode revelar, né, o que foi decidido, acredito que já deve estar definida a decisão do juiz, mas ainda não foi divulgado, a gente vai ter que ficar na guarda aí pra ver qual foi a decisão do juiz. Um palpite? Um palpite? Só que é um achismo, tá, galera? Não se trata de uma decisão definitiva, né, de uma informação, eu acho que o juiz ferrou que a Globo. Eu acho que o juiz ferrou que a Globo e deu razão ao Flamengo. Mas vamos aguardar a informação oficial. O que eu sei é que a maioria dos clubes está com o Flamengo, está favorável da medida provisória, isso de que, ah, porque o Flamengo está sozinho nessa, porque, não, 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 está errado. O Atlético Paranaense está com o Flamengo, o Bahia está com o Flamengo, pelo que eu sou do Atlético Mineiro também está, o Grêmio, por mais que tenha criticado inicialmente, acho que está também com o Flamengo, tá, o Vasco está com o Flamengo e vários outros clubes, não vou ficar citando, então vou ficar até amanhã aqui, isso é uma falácia, isso é uma mentira de que o Flamengo está sozinho nessa. Sei que a Globo já emitiu um novo comunicado, falando aquele blá, blá, blá de sempre lá, dizendo que, ah, porque a gente tem os direitos, porque o Flamengo não pode transmitir o jogo, aquela conversinha fiada, né, que a gente sabe que eles sempre ficam atacando o Flamengo aí. Não saíram o vídeo ainda, tá, tem informação nova aí também, ontem eu trouxe a informação para vocês, né, o Flamengo havia postado como instituição através do seu site, não fui eu que apurei a informação, o Flamengo postou no seu site que o jogo vai ser transmitido na Flá TV com imagens, galera, eu estou vendo muita gente comentar aí, pô Pedro, vai transmitir com imagem? Gente, quando eu falo assim, vai transmitir, é porque vai ser com imagem, valeu? Não faria nenhum sentido o Flamengo entrar nessa guerra com a Globo para transmitir o jogo em áudio, até porque em áudio você pode transmitir qualquer jogo, até a final da Champions você pode chegar lá e pode narrar, tá, porque você não está mostrando o jogo, você está narrando o que você está vendo, né, então o jogo vai ser transmitido com imagens e existe a possibilidade ainda do jogo estar passando numa TV aberta além da Flá TV, porque o Flamengo está pensando nos seus torcedores que não possuem acesso ao YouTube, não possuem acesso à internet. Então o Flamengo está negociando com algumas emissoras, tá, para transmitir a partida também através da TV aberta. Então vamos aguardar aí para ver se a gente tem essa definição, vai depender da decisão do juiz também que deve estar saindo, acredito eu, hoje. Então, todo mundo fica atento aí, em qualquer momento eu posso voltar aqui no canal, melhor, mas calma, não sair do vídeo, né, eu tenho que ficar para a galera não fechar o vídeo aí e perder a informação. Segundo informações do Guilherme, dando devido crédito a ele, o Flamengo negocia saídas do Lucas Silva, né, do atacante Lucas Silva, e do zagueiro Matheus Dantas para Portugal. Segundo informações, o clube interessado seria o Sporting Farense de Portugal, vai lembrar que esse esse esporte aqui não é o esporte que o Jorge Jesus treinou, aquele tradicional de Portugal, é outro esporte, né, e segundo informações, tanto o Lucas Silva, tanto o Matheus Dantas, eu já tinha antecipado para vocês a informação em relação a essa de que o tanto o Lucas Silva, tanto o Dantas e entre outros jogadores da base, poderiam estar saindo do Flamengo, né, que o Flamengo não iria aproveitar esses jogadores para a temporada, porque, porra, o Pedro Rocha foi fazer gol só agora, muito por conta da falta de oportunidades que o Pedro Rocha teve, por quê? Não é porque o Mister não gosta dele, é porque o elenco do Flamengo está farto, está cheio de jogador bom, então realmente tira, né, o lugar desses jogadores, tanto o Lucas Silva, tanto o Dantas, espero que eles sejam felizes lá em Portugal, quer dizer, não está nada definido ainda, é uma negociação que está aberta, que pode ter sucesso e que pode fracassar, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, essas foram as notícias do Flamengo, se inscreve no canal se não for inscrito da notificação, amassa o like, se tiver um vídeo aqui, você clica nele, ó, se inscreve aqui, parceiro.